Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o tema Nova Previdência, ou, como queira, Reforma da Previdência, que essa Reforma da Previdência, ou Nova Previdência, como o governo está chamando, nada mais é do que uma proposta de emenda à Constituição, que já está tramitando no Congresso Nacional, sob o número PEC nº 6 de 2019. Bem, eu oriento também que vocês assistam a um vídeo que eu gravei há uns 15 dias, que é um vídeo que também está relacionado com esse tema. Você entrando aqui no meu canal do YouTube, você pode ver esse vídeo aqui, que tem o título Previdência Social, Déficit ou Superávit? É aconselhável que você também assista a este vídeo, porque ele serve de uma introdução para a outra série de vídeos que nós vamos gravar aqui. Nesse vídeo, você tem uma ideia se existe superávit ou déficit na Previdência Social e também na Seguridade Social. Bem, aqui também vale salientar que essa série de vídeos que nós vamos gravar aqui não são vídeos contra a Reforma da Previdência, também não são vídeos a favor da Reforma da Previdência. O objetivo aqui é analisar a Reforma da Previdência, analisar o texto da PEC 6 barra 2019. Obviamente, se algum dispositivo merecer nosso aplauso, nós aplaudiremos. Se algum dispositivo merecer a nossa crítica ácida, nós faremos essa crítica ácida. Bem, mas aqui nós não vamos nos posicionar em bloco, nem contra, nem a favor da Reforma da Previdência. Em bloco, não. Porque há muita gente assim, na internet, nessas redes sociais, que acham que todo mundo tem que se posicionar em bloco. Ou é contra, ou é a favor. Não, não vou me posicionar em bloco. Vou analisar dispositivo por dispositivo e, em relação a alguns, eu posso aplaudir. Em relação a outros, eu posso criticar. Então, será assim que irá se desenrolar essa série de vídeos sobre a Reforma da Previdência que nós estamos iniciando agora. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. O primeiro dispositivo aqui, da PEC 2019, PEC número 6 do ano de 2019, Ele vai tratar de algumas regras relacionadas com os policiais militares dos Estados e também os policiais militares do Corpo de Bombeiros. Esse primeiro dispositivo aqui diz respeito apenas a esses policiais. Não trata dos militares das Forças Armadas, não. Aqui trata só dos militares dos Estados, que é o pessoal da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Então, aqui, os nossos vídeos sempre aparecerão dessa forma. Aqui na primeira coluna, você verá qual é a regra atual, qual é a regra que atualmente se encontra lá no texto da nossa Constituição Federal. Porque essa PEC 6, o objetivo dela, PEC é Proposta de Emenda à Constituição. Então, todo texto da PEC tem o objetivo de alterar dispositivos da nossa Constituição Federal. Então, por isso que ao longo desses vídeos que nós iremos gravar, você sempre verá a tela aí repartida em duas partes. Aqui na primeira parte, nós temos a regra atual, a regra que atualmente está lá escrita na nossa Constituição. E aqui tem o texto da PEC, qual a alteração que a PEC está propondo na nossa Constituição Federal. Só vou dar também aqui uma dica para o pessoal que está estudando para concurso público e está estudando a matéria Direito Previdenciário. Olha, esse vídeo, ele também é interessante para quem está estudando para concurso público. Principalmente porque tem aqui essa coluna da regra atual. Aqui, ao longo dessa série de vídeos, nós veremos praticamente todo o Direito Previdenciário que está na Constituição Federal. Então, o seu aprendizado com esses vídeos também é importante para você que está se preparando para concurso público. Agora, só um detalhe. Nessa segunda coluna que tem o texto da PEC, olha, PEC, como eu disse, é apenas uma proposta de emenda à Constituição. Esse texto da PEC, ele ainda não se encontra em vigor, ele ainda não faz parte do nosso ordenamento jurídico. Apenas é uma proposta que será analisada pelo Congresso Nacional e, para ser aprovada, é necessário que seja aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e também em dois turnos no Senado Federal. E como é uma proposta de emenda à Constituição, o quórum para aprovação é de três quintos. É maior do que o quórum para aprovar uma lei complementar ou uma lei ordinária. Então, esse texto da PEC, ele não está valendo ainda. Ele não serve para concurso público. Não, não serve. É só uma proposta de emenda à Constituição que será apreciada pelo Congresso Nacional. Agora, o texto aqui onde tem regra atual, sim, é um texto que hoje está em vigor lá na nossa Constituição Federal. Então, aqui, com relação ao pessoal da Polícia Militar e do pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui a proposta é uma alteração no artigo 22 da Constituição Federal, que trata apenas da competência para legislar sobre a transferência desses militares para a inatividade. Porque quando se trata de militares, a gente não diz que o militar se aposentou. A gente diz que o militar foi transferido para a inatividade. Aí, essa inatividade pode ser para a reserva ou pode ser para a reforma. Os que são transferidos para a reserva, caso o Estado brasileiro precise dos seus serviços, como, por exemplo, em casos de guerra, se eles estão na reserva, eles podem voltar a assumir a titularidade, caso o Estado brasileiro precise. Agora, os que já foram reformados, aí esses não voltarão mais para a inatividade. Mas, quando se trata de militar, a gente não diz que o militar se aposentou. Não, a gente diz que o militar foi transferido para a inatividade. Aí, qual é a mudança aqui? A mudança é porque, em relação a essa transferência para a inatividade, quem diz do pessoal da Polícia Militar, dos Estados e também do Corpo de Bombeiros, quem tinha competência para legislar sobre esse assunto eram os Estados. Então, cada Estado legislava sobre a forma de transferir seus militares para a inatividade. E o que é que a PEC nº 6 de 2019 está propondo? Ela está transferindo essa competência legislativa para a União. Ou seja, terá uma única lei e será uma lei federal que valerá para o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de todos os Estados. Então, vejam aqui o texto atual que diz o seguinte. Compete privativamente à União. Aí diz, no texto atual, legislar sobre, inciso 21, normas gerais, organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Não fala nada sobre transferência para a inatividade. Porém, o texto que está sendo proposto pela PEC nº 6 de 2019, fala. Compete privativamente à União. Legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocações, mobilização. Aí aqui, ó, inatividades e pensões. Vejam, o tema inatividade e pensões, mesmo quando se trata de policial militar dos Estados e de Corpo de Bombeiros dos Estados, agora, quem? Agora não. Se a PEC nº 6 for aprovada, quem vai legislar sobre esse assunto será a União. Minha opinião. Bem, eu acho positivo isso. Por quê? Porque unifica a legislação em todo o país. Uma legislação só acerca de transferência de inatividades e de pensões acerca do pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Bem, ainda tratando sobre esse tema, a PEC nº 6 de 2019 está propondo aqui uma alteração no parágrafo 1º do artigo 42. Mas é com a mesma finalidade. Porque aqui, de acordo com a regra atual, diz o seguinte, aplicam-se aos militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios, quem são esses militares? Exatamente o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros dos Estados. Além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Olha, esse artigo 142, ele vai tratar de questões relacionadas com as Forças Armadas. Porém, o disposto no parágrafo 2º e no parágrafo 3º desse artigo 142, também se aplica aos militares dos Estados e também ao pessoal do Corpo de Bombeiros dos Estados. Isso de acordo com a redação atual da Constituição. Aí aqui, vejam, redação atual, diz assim, cabendo a lei estadual, veja, cabendo a lei estadual específica, dispôs sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Aí esse inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142, trata exatamente da transferência do militar para inatividade. Você pode verificar aqui o texto da Constituição Federal neste sentido. Olha aqui o artigo 142 da Constituição Federal, aí você vê aqui o parágrafo 3º, aí vamos lá para o inciso 10. O que é que o inciso 10? A lei de esporar sobre ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, estabilidade, outras condições. Aqui, ó, transferência do militar para inatividade. Então, quando esse militar for um militar da Polícia Militar Estadual, ou do Corpo de Bombeiros Estadual, essa lei que vai tratar da transferência dele para inatividade, atualmente é uma lei estadual. Mas a PEC nº 6 de 2019 está propondo que esta lei seja uma lei federal. Senão, vamos ver aqui o parágrafo 1º. Diz o seguinte, Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 142, cabendo à lei estadual específica, dispor sobre ingresso e os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Percebam, não aparece aqui transferência para inatividade. Por quê? Porque aqui diz, está cabendo à lei estadual. Então, a lei estadual não caberá tratar de transferência desses militares para inatividade. Aí, o parágrafo 2º diz, Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, dispor sobre as normas gerais de que trata o inciso 21 do artigo 22. Aí, de que trata o inciso 21 do artigo 22? Exatamente aqui, ó, da transferência, normas gerais de organização efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização dos militares e corpo de bombeiros. Bem, aí aqui na proposta da PEC nº 6, aparece a transferência para inatividade e as pensões. Então, aqui quando esse parágrafo 2º, na redação da PEC nº 6, está falando que lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, esse Poder Executivo aqui é o Poder Executivo Federal. Por quê? Porque a própria PEC diz que compete privativamente à União. Bem, uma crítica ao texto que pode ser melhorado pelo Congresso Nacional. Era bom ficar bem claro que esse Poder Executivo aqui é o Poder Executivo Federal. Bem, dá para perceber que a gente é. O que é o Poder Executivo Federal? Por quê? Porque no dispositivo anterior, a PEC diz que compete privativamente à União legislar sobre a inatividade e pensões do pessoal de Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Então, se cabe à União legislar sobre isso, obviamente, essa lei complementar de iniciativa do Poder Executivo é do Poder Executivo Federal. Porém, seria bom que o texto ficasse claro nesse sentido, tá legal? Bem, aí aqui ainda sobre policial militar e Corpo de Bombeiros, é acrescentado o parágrafo terceiro ao artigo 42. Aí fala sobre lei do respectivo ente federativo. Ou seja, essa lei aqui é uma lei estadual. Cada estado vai editar essa lei. Porém, se você observar aqui, nada trata sobre a transferência desses militares para a inatividade. É, aqui são outras coisas que a lei estadual vai tratar. Mas, resumindo essa primeira parte aqui desse primeiro vídeo, resumindo aqui o que é que a PEC está querendo com essas mudanças que foram apresentadas até agora, é o seguinte, uma lei federal vai estabelecer regras gerais relativas à transferência para inatividades de todo o pessoal da polícia militar e do Corpo de Bombeiros de todos os estados. E essa lei também tratará das pensões deixadas por esses militares. Ok? Então, este é o nosso primeiro vídeo. Até o próximo. Fiquem todos com Deus.